Atenção passageiros, se liga nessa super novidade. Mais linhas municipais de Santos serão integradas ao VLT. Aproveitem a integração sem nenhum custo adicional. Para você embarcar, você precisa ter o seu cartão BR Card. Com ele é possível fazer a integração. Você terá 60 minutos de um sistema ou outro para fazer a integração. Verifique todas as informações dentro do nosso site. E você pode verificar também, olhando a legenda, como solicitar o seu BR Card para concluir essa integração. Venha!